A Gabriela, o Rodrigo, a turma todinha ali, a turma todinha ali, a turma todinha ali, se você ligar agora, os meninos já vendem o show agora, operador 85, 8, 8, 8, 8, 8, 31 não, é fácil demais, operador 85, pra levar todo, se for pra Bahia, agora vai pra Bahia, vai, há um abraço especial pro Júnior Andrade, pro Conciano, é eles que estão trabalhando com a gente agora na Bahia, tá certo? Ó, você pode ligar pra esses números, ou então pode ligar pro Tony Nunes, aí vai todo mundo junto, Tony Nunes, Crack, do Forró, todo mundo. Obrigado, Jani, por você ter vindo com sua banda maravilhosa, você é muito talentosa, e eu vou te falar um negócio, talento a gente tem que aplaudir, meninos, baterista é mago, rapaz, mas toca aqui só pro Leste dos Carcões, mais uma pra gente, vai Jani, Crack, do Forró, vai, ô, música, vai, máquina batera, vai, solta, 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 Crack. Casa de praia, cheia de mulher, a barra tá lotada, só não entra quem não quer, liguei meu pai, então tô com o dinheiro na mão, aqui a bima é bote, é barra de padrão, é um black, um white, ou de bar, é de limbo de carro, energético, é pressão, as gatinhas tão bebendo e tão descendo até o chão. Música 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 Música